Bom dia, galera! O Board Check Brasil chegou aqui no Mochileiro Hostel. Lugar incrível aqui, referência na observação. E esse aqui é o responsável, Fábio Baratta. Eu sou Fábio Baratta, biólogo, proprietário do Mochileiros Pousada e Observação de Aves. Há 10 anos eu estou como guia aqui na região de Peruíbe, no Guaraú. Fábio Baratta, biólogo, proprietário do Mochileiros Pousada e Observação de Aves. Costas, um pandezinho na nuca aqui, que parece dois olhos voltados para trás. Estamos aqui na Praia do Guaraú. Mar, selva, montanha, rio, manguezais, brejos, tudo que você pensar em ambiente, a gente tem aqui na nossa região. Olha, é a primeira vez que eu estou fazendo aí a observação de pássaro. É uma experiência única, tipo, não tem como você descrever, só você vendo para você saber o que não é. Eu acho que é muito, muito, muito bonito. Estão todos convidados e venham conhecer a região. Obrigado. 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 Obrigado.